Então, damos início à 14ª sessão das conversas desconfinadas. O tema da nossa conversa, do que eu serei a chair, a moderadora, o tema da nossa conversa é eleições e democracia. E a nossa falante é a colega Carla Luiz, que é especialista de temas relacionados a eleições e democracia. Eu com comentários por parte do Elísio Estanco, do Cristiano Giannola e do Alexandre de Sousa Carvalho. Os três comentadores têm trabalhado sobre temas semelhantes ou assuntos relatos ao tema de eleições e democracia. Eu deixo a palavra diretamente à nossa Carla Luiz. Olá, obrigada. Obrigada, Gaia. Em primeiro lugar, obrigada a todas as pessoas que estiveram na organização destas conversas desconfinadas, que está a ser um ciclo muito interessante e acho que faz muita falta debater e conversar sobre todos estes temas em contexto de pandemia. Como a Gaia referiu, o meu nome é Carla Luiz, sou investigadora do SES em pós-doutoramento. Tenho trabalhado na área das eleições e democracia já há vários anos, em vários cenários. Trabalhei na assistência eleitoral com a ONU. Fez o doutoramento aqui no SES, em que a minha tese foi exatamente sobre sistemas eleitorais e o impacto dos sistemas eleitorais no peacebuilding. E atualmente coordeno este projeto, cujo link vos coloquei aqui no chat. E tendo trabalhado em todas estas áreas e dada também a minha formação académica, que é licenciatura em Direito, mestrado em Direitos Humanos para o doutoramento aqui, no fundo o que eu faço é um bocadinho híbrido. É combinar e ver as eleições como um fenómeno complexo, que é um fenómeno complexo onde nós temos essa ideia do senso comum, mas com uma combinação de várias áreas disciplinares. E, portanto, o que eu tento fazer e o que eu acho que é relevante quando olhamos para uma eleição, é olhar para as eleições como um fenómeno complexo que pode ser analisado de diversas perspectivas. Nós temos sempre a sensação, ou seja, ficamos com, quando analisamos uma eleição, uma eleição é um fenómeno, obviamente, político, é um fenómeno eminentemente político, em que há um agrupar das escolhas, e, portanto, dependendo da eleição que está em causa, de visões da sociedade, de ideias, de ideias em confronto, e essas ideias vão-se disputar através de meios pacíficos que têm um conjunto de regras determinadas, e é isso que é uma eleição, portanto, é uma discussão, um debate acerca de ideias políticas, em sentido amplo, para o cargo, ou para os cargos que estão em causa. Portanto, todos nós temos essa perceção do senso comum. A questão que surge aqui, e que eu gostava de chamar muito do interesse para este ponto, e que foi também isso que me vou criar o projeto, é ver a eleição também com uma componente técnica. E essa componente é muitas vezes deixada de lado, é muitas vezes descurada, e, portanto, se bem que as eleições sejam um fenómeno político, há também uma outra parte que deve ser analisada. E, portanto, vou partilhar aqui um material visual convosco, e nós estamos aqui, quando estamos a falar de uma eleição, há todo este aspecto, portanto, isto é uma ferramenta bastante visual, que podem ver aqui, que é a abordagem ao ciclo eleitoral. Portanto, quando nós pensamos numa eleição, e podemos pensar que agora temos várias eleições a decorrer perto de nós, em Portugal e também fora, uma eleição começa, por exemplo, aqui com o desenhar do quadro legal. E se nós pensarmos, é o quadro legal que nos vai dizer, por exemplo, quem é que vai poder concorrer à eleição, quais são essas condições, quem vai poder votar nessa eleição, quais são os distritos eleitorais, ou os circos eleitorais, quem vai administrar a eleição, códigos de conduta, depois aqui planeamento e implementação, ou seja, quem é que vai fazer as contratações, como é que vão chegar os materiais, como é que vão chegar os botões de voto, a formação, quer dos agentes eleitorais, quer dos eleitores, portanto, se vão estar cientes daquilo para que vão votar, de quem vai ter funções de implementação da eleição, se está ciente do seu papel, e depois aqui o recenseamento, o recenseamento, e aqui está em sentido amplo, o recenseamento e registro de candidaturas, quem vai poder votar e quem vai ter um papel a dizer nessa eleição. Portanto, tudo isto ocorre muito tempo antes, e nós estamos aqui na fase pré-eleitoral. Quando chegamos mais perto do dia da eleição, temos aqui aspectos, por exemplo, como a campanha eleitoral, e dentro desta temos questões como o acesso aos mídias, os códigos de conduta, as campanhas, o financiamento dos partidos e das candidaturas, portanto, todas estas coisas, se nós vermos bem, acontecem, e temos aqui quase dois terços deste gráfico, muito antes do dia da eleição. E, portanto, olhar para uma eleição, olhando só para o dia da eleição, é deixar de lado toda esta fatia. Depois, obviamente, quando nós chegamos ao dia da eleição, temos as operações de votação, a contagem dos votos, voto por correspondência ou no exterior, portanto, temos todos estes aspectos, a partir daqui, resultados e o período pós-eleitoral. Mas, portanto, o primeiro ponto que eu gostava de deixar aqui é a necessidade de olhar para as eleições como um fenómeno amplo, e como um fenómeno que tem várias componentes que têm que ser respeitadas, e que têm que ser vistas com cuidado, e que em qualquer uma destas fases, que há a possibilidade de moldar a eleição, ou os contornos de uma eleição, de forma que indiquem já, de forma quase, muitas vezes, irreversível. E, portanto, quando nós estamos a falar de eleições, e estamos a falar desta componente, e todas estas áreas, obviamente que existem aqui regras a que cada uma deve obedecer. Nós sabemos que cada país tem o seu sistema eleitoral, o sistema eleitoral, a regra, no fundo, é saber se um país está confortável com o seu sistema eleitoral, ou seja, não há certos e errados aqui, há regras, em geral, ou standards que esses sistemas eleitorais têm que seguir. E muitas delas nós podemos derivar de instrumentos tão fundamentais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nos prevê já aqui, o Pacto Internacional para os Direitos Civis e Políticos, e que são instrumentos ratificados amplamente a nível internacional. E, portanto, quando nós estamos a falar de normatividade, quando estamos a falar de eleições, raramente estamos a falar de regras, ou muito poucas vezes, de regras que estejam ao sabor de um determinado país, ou que seja uma originalidade. Portanto, elas estão enraizadas em princípios internacionais que são chamados International Standards. Portanto, podemos ter aqui a sufrágio universal, e, por exemplo, relacionando isto com questões do dia-a-dia, ou questões que nos são próximas, quando estamos a falar nas eleições dos Estados Unidos, saber quem é que deve ter acesso ao recenseamento, ou se todas as pessoas devem poder votar. Portanto, isto fica aqui respondido já na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, portanto, há muitas questões hoje, uma esmagadora maioria das questões, quando nós estamos a falar sobre eleições, estão respondidas a nível internacional, e as estándares são amplamente consolidados. E quando nós pegamos nisto e aprofundamos, existem outros estándares que não dizem respeito necessariamente só às eleições, mas que acabam por ter uma relação íntima com as eleições. Liberdade de opinião e dispersão, o direito de reunião pacífica, a liberdade de associação, é isto que permite, por exemplo, a formação de partidos políticos, liberdade de circulação, não discriminação, ou o direito a tutela judicial efetiva, ou seja, a possibilidade de recurso aos tribunais. E, portanto, se nós quisermos associar aqui estas duas coisas, portanto, nós temos as eleições que necessitam de ser vistas como um fenómeno complexo, em termos técnicos, as diversas fases a que responde uma eleição, e também os estándares internacionais a que essas eleições devem obtecer. E se nós cruzarmos isto com questões da pandemia ou questões de populismos, nós vamos ver que muitas destas questões e muitas das questões associadas ao populismo, elas surgem também aproveitando algumas brechas que existem nos estándares internacionais e na observação que é feita deste estándar ou não, algumas lacunas. E quando nós pensamos em fenómenos populistas e, obviamente, não existe uma única definição de populismo, temos na literatura o Casemuda que tem falado muito sobre estas questões e põe muito a ênfase num antissistema, num nativismo, em ver o povo como um todo que o líder vai dirigir e muitas vezes essas questões, destes fenómenos, estes movimentos populistas, aproveitam também algumas brechas a nível eleitoral, a nível da própria composição do sistema eleitoral e da forma como estes estándares são observados ou não. E, portanto, se nós pensarmos aqui, nem é preciso pensarmos em partidos populistas ou movimentos que ganhem eleições propriamente ditas, às vezes basta a representação e basta alguma representação para gerar aqui uma dinâmica volátil. E se nós pensarmos, por exemplo, no Brexit, se pensarmos no UKIP, que levou a todo o processo e que houve uma promessa que foi feita e depois o que deu origem ao referendo, podemos ver o que é que estes movimentos têm muitas vezes de efeitos de bola de neve, ou seja, existe uma grande volatilidade e nós sabemos que quando estamos a falar de eleições há uma grande dinâmica, há uma dinâmica muito volátil, especialmente aproximando o dia da eleição, em que muitas vezes se perde e se perde de vista exatamente esta componente técnica. Por exemplo, quando nós estamos a falar do Brexit, surgiu um fenómeno até à data novo e que só se percebeu depois que foi o escândalo do Cambridge Analytica e, portanto, a utilização dos dados para fazer propaganda consoante o perfil de cada grupo, e se nós pensarmos por exemplo nas últimas eleições no Brasil surgiu um fenómeno semelhante através do WhatsApp em que nós aí conseguimos cruzar eventualmente em termos de questões que estavam associadas a utilização de um meio de comunicação eletrónico ou acesso a dados e eventuais questões relativas a financiamentos das eleições. E quando nós pensamos especialmente na questão do Brasil e que foi a mais recente digamos assim e, portanto, aquela questão de haver e ainda não se sabe muito bem redes ligadas à altura candidato Bolsonaro que estavam a fazer uma campanha massiva através do WhatsApp a ideia aí era que os demais componentes do sistema eleitoral funcionassem nomeadamente que a justiça eleitoral tomasse uma medida relativamente a isso e, portanto, nós sabemos todos que as eleições são fenómenos muito rápidos existe, no fundo, o chamado princípio da consolidação dos atos em que se alguma coisa não for parada no momento pode ter efeitos irreversíveis no sistema e, simplesmente, quando essa questão foi trazida a público a justiça eleitoral a decisão que teve foi que iria decidir essa questão após as eleições e, portanto, isso, a meu ver foi a primeira digamos assim autodemissão de uma instituição no Brasil que foi uma instituição que tinha aquela responsabilidade naquele momento crucial dizer eu vou pronunciar-me depois da eleição portanto, foi uma das primeiras brechas ou um dos primeiros mecanismos de checks and balances que ruiu e, portanto, quando nós estamos a falar de eleições de populismos e vamos também ver um bocadinho ou tentar falar-vos um bocadinho de como é que a pandemia também afetou estas questões eu posso mostrar-vos aqui abreviando porque o tempo não é muito mesmo quando parece não é e, portanto, vou mostrar-vos aqui quando nós estamos a falar de estándares eleitorais e de compostos áreas portanto, isto é uma análise agregada das eleições em todo o mundo e, portanto, composta exatamente naquelas fases do ciclo eleitoral quais são as áreas mais e menos problemáticas portanto, aqui o verde isto é uma escala de 100 exatamente está aqui uma escala de 100 aqui são as áreas menos problemáticas e aqui são as áreas mais problemáticas e, portanto, nas áreas mais problemáticas estão exatamente o financiamento das campanhas e, portanto, nós sabemos que é um objetivo também ou um estándar internacional que haja regulação das campanhas eleitorais exatamente para se perceber qual é a ligação entre financiamentos e quem que ocorre a uma eleição e o tratamento jornalístico e, portanto, estas são as áreas mais problemáticas e, logo a seguir, temos questões relativas ao recenseamento que nos vão dizer aqui quem pode e quem não pode votar e, portanto, quando nós cruzamos estas áreas e quando cruzamos isto com questões relativas ao populismo e dinâmicas populistas há aqui quase uma correspondência ou seja, quando nós temos nas grandes questões associadas a populismos e a partidos populistas e movimentos populistas eles acabam por entrar também muito por ali ou seja, questões relativas ao financiamento questões relativas às redes sociais e à falta de regulação das redes sociais e também a cobertura jornalística e a volatilidade que isso introduz na esfera pública portanto, se nós pensarmos por exemplo nas questões associadas às eleições americanas e que discutimos hoje em dia portanto, basta ver, por exemplo, cinco minutos, obrigada, basta vermos, por exemplo, os relatórios da OSE relativos à observação das eleições americanas que as questões do recenseamento e de saber quem é que pode ou não pode votar surgem como um aspecto essencial e portanto, se nós pensarmos em questões como no estado da Georgia em que houve uma larga fatia da população que foi retirada dos cadernos eleitorais numa eleição que era altamente polarizada discutida entre brancos e negros e algumas fatias mais ricas ou mais pobres da população havia ali uma colivagem e aí houve uma combinação explosiva de gente que foi tirada dos cadernos eleitorais portanto, perdeu o acesso ao voto tínhamos uma outra combinação do incumbente quem estava no poder era quem estava a organizar a eleição e concorria à eleição e portanto, há aqui que levantava questões de neutralidade das entidades públicas e portanto, há aqui toda esta componente técnica de uma eleição que é posta em causa e que é utilizada obviamente para fins políticos. quando nós estamos agora numa situação de pandemia o risco que existe muito e creio que já está a ser atenuado pelo menos em alguns países é exatamente da diminuição do espaço relativo às campanhas eleitorais e portanto, deixem-me só concluir a fase anterior e portanto, a questão a valorização dos aspectos técnicos de uma eleição e portanto, quando nós estamos a falar de uma eleição em contextos de pandemia o que nós vimos é que nas primeiras eleições e a primeira foi a eleição na Coreia do Sul em que todas as fases que tivemos o reverso todas as fases técnicas da eleição foram levadas a cabo mas não houve propriamente espaço para campanha eleitoral e portanto, aqui isso é quase um primeiro exemplo do que não seria desejável que acontecesse. Neste momento temos os espaços de campanhas iniciativas de campanha relativamente cortadas portanto, dependendo dos países infelizmente em Portugal esse mito foi ruindo houve um debate houve muito alarido público diria assim mais em torno da questão da festa do avante portanto, que era um evento relativo a um partido político mas razoavelmente têm-se feito ações de campanha sabendo já obviamente que existe ainda algum medo alguma reação das pessoas mas o discurso da securitização não tem avançado relativamente a esse sentido tem havido sim uma prevalência das redes sociais da utilização das redes sociais e portanto aí recortes e pegando na questão do Facebook e das redes sociais que tiveram papel que tiveram em alguns países ainda hoje a União Europeia não regulou as questões relativas às redes sociais portanto o Facebook tem um peso imenso e outras redes na eleição e portanto existe também uma passividade por parte destas entidades públicas a nível global em regular estes aspectos que são que parecem aspectos pequeninos mas que é por aí que em muitos outros países se invertem as dinâmicas relativas a uma eleição e por outro lado existimos também e isso acho que é um grande desafio hoje em dia a uma prevalência das mensagens públicas no discurso ou seja nós temos mensagens públicas de cerca da pandemia de avisos de modelação de políticas públicas e elas consomem quase todo o espaço todo o espaço mediático portanto vai ser também um desafio ver como é que isso consegue ser separado da eleição e eu diria que em Portugal vamos ter esse desafio crescido para as eleições presidenciais se realmente o presidente incumbente nesta altura se recandidatar e portanto no fundo a ideia que eu queria deixar aqui no curto espaço que tenho e portanto vou já avançar para a conclusão e a vos mostrar aqui por exemplo em relação às eleições nos Estados Unidos alguns aspectos problemáticos dessa eleição portanto podem ver aqui os distritos eleitorais questões como o recenseamento que está aqui portanto vários pontos vários pontos negativos ou por exemplo podem ver aqui algumas questões que surgem associadas às eleições americanas e eu creio que a maior parte das pessoas não tem esta noção dos problemas que existem com os estándares eleitorais das eleições americanas e portanto deixar aqui uma última um último aspecto que me parece bastante importante que é o papel que têm todos os intervenientes no processo eleitoral portanto as eleições não existem não existem num vazio elas têm um propósito político obviamente de discussão de opções na sociedade e têm um conjunto de intervenientes que têm um papel essencial nessa eleição qualquer que seja a configuração do sistema eleitoral e portanto eu deixo-vos aqui alguns deles portanto podem ser sempre subdivididos Gaia estou a terminar e temos aqui obviamente partidos políticos candidatos e eleitores portanto todos estes têm necessidades especiais e têm interesses especiais na eleição e também têm um papel desenhado em função disso mas depois temos a administração eleitoral e órgãos de adjudicação de queixas os mídia eleitores portanto temos aqui muitas entidades que intervêm no processo eleitoral e que têm um papel muito específico que lhes é conferido e portanto o projeto que eu coordeno e o que eu estou a tentar fazer e deixei-vos aí o link é exatamente trabalhar com todas estas entidades que em Portugal o modelo da administração eleitoral é bastante desconcentrado trabalhar com todas estas entidades sublinhar o papel que têm no processo eleitoral muitas vezes a nível local como primeiro ponto de contato com os eleitores e a ideia é exatamente sublinhar esta dupla vertente das eleições as eleições são um fenómeno de discussão política em sentido amplo e é nesse sentido que devem ser vistas mas também tem uma componente técnica que tem que ser respeitada e em época de volatilidade e de fragilidade das democracias é exatamente através do processo eleitoral e de possíveis brechas no processo eleitoral que os movimentos populistas muitas vezes ganham alavancagem e que conseguem através do poder que conquistam e do discurso que moldam pôr em causa exatamente o estándar das eleições e o próprio conceito de democracia e era isto muito obrigada obrigadíssima Carla obrigadíssima pela tua intervenção e pela riqueza dos conteúdos eu deixaria a palavra primeiro o primeiro comentador seria o Alexandre Ok, muito obrigado e boa tarde a todos também obrigado Carla também pela tua apresentação eu talvez talvez começasse com a parte final também da tua apresentação sobre questões de componentes técnicas e também aquilo que falaste vou passar por uma série de coisas que também falaste em particular nos Estados Unidos porque é pronto é uma eleição que está a acontecer daqui a... já está a acontecer neste momento já cerca acho que na sexta-feira no sábado passado já 3 milhões de norte-americanos tinham votado e falando nas questões técnicas há imensos analistas imensos jornalistas também que têm apontado para a possibilidade de que nos Estados Unidos estas eleições sejam um pesadelo até do ponto de vista técnico ligadamente com as questões de pandemia com todo o discurso que o Donald Trump tem tido sobre as questões do voto por correspondência e de dizer que basicamente é um esquema é ilegal e que não devem contar ao semelhança do que já tinha feito também em 2016 também mesmo tendo ganho as eleições pelo colégio eleitoral portanto o que se está a preparar nos Estados Unidos já é uma imensa batalha legal jurídica também que provavelmente vai durar várias semanas se não mesmo meses a ser resolvida ou seja aquilo que nós assistimos por exemplo há 20 anos atrás com a eleição de Bush contra Gore na Flórida é multiplicar isso por outras dezenas de estados e o que é que pode acontecer com isto no dia das eleições certamente não teremos resultados definitivos haverá uma série haverá dezenas de milhões de votos que por correspondência que terão que ser contabilizados e nessas semanas haverá uma batalha legal entre os dois partidos principais nos Estados Unidos com o Trump ainda obviamente como presidente a dizer que estes votos são corruptos não devem contar etc independentemente desde 2016 que o Trump tem dito que este tipo de votação não é ou é propensa a ser corrompida e com a possibilidade que muitos analistas também falam de a partir da noite das eleições a maior parte dos votos serem predominantemente democratas ao favor de Joe Biden haver o chamado blue shift ou uma mudança para o azul e Biden poder ganhar as eleições com esses votos alimentando esta narrativa paranoica do Trump a minha preocupação seria eu tenho duas preocupações tenho duas perguntas que eu gostaria talvez de discutir convosco a primeira era que consequências é que isto pode ter para o resto do mundo ou seja se há alguns analistas que falam inclusivamente da possibilidade de uma guerra civil a Carla também chegou a falar da questão das redes sociais a desinformação e o escândalo da câmara de analítica nós hoje sabemos que as redes sociais são sobretudo câmaras de eco ou seja a realidade que nós vemos nas nossas redes sociais não são a realidade em si ou seja nós somos alimentados nas redes sociais normalmente por questões por informações da qual nós à partida aparentemente demonstramos segundo os algoritmos das redes sociais que poderemos gostar ou concordar e isso tem levado a uma enorme polarização em várias partes do mundo vimos isso nos Estados Unidos com famílias a dividirem-se na altura das eleições de 2016 vimos isso no Brasil recentemente vimos de forma talvez ainda mais clara em Mianmar com um genocídio sobre a população rohingya portanto esta polarização e radicalização muitas vezes até impede que haja um terreno comum onde a democracia tem que ter para poder ser sólida também há uns quantos estudos que demonstram por exemplo nos Estados Unidos cerca de um quarto dos democratas consideram que os republicanos são traidores ou estão a trair o interestacional e a própria pátria e a mesma coisa dos republicanos perante os democratas portanto uma das minhas perguntas que eu gostaria de perceber ou discutir convosco também é que consequências para o resto do mundo é que isto pode ter ou seja se efetivamente estaremos perante uma batalha legal durante várias semanas lembro que a Flórida durou cerca de duas ou três semanas multiplicada ainda por vários estados há analistas que falam em guerra civil ou possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos e o que é que também isto pode ter consequências para o resto do mundo no sentido de se houver este nível de radicalização e este nível de possível violência não só para as próprias instituições mas nas ruas consequências é que isto tem por exemplo na chamada Pax Americana da presença dos Estados Unidos no mundo e que sabendo à partida que os vácuos de poder não demoram muito a ser preenchidos portanto é muito provável se o pior cenário não quer ser catacolista mas se o pior cenário acontecesse nos Estados Unidos criariam um vácuo de poder no resto do mundo que facilmente poderia levar a um recrutecimento de vários conflitos no resto do mundo diga-lhe eu já percebi a minha segunda pergunta é no fundo o que é que levou a este aparecimento de pessoas como o Donald Trump como o Bolsonaro como o Rodrigo Duterte ou seja o Dave Chappelle acho que logo em 2016 no diante norte-americano dizia que os Estados Unidos tinham eleito ou elegido um troll um internet troll para presidente a minha pergunta era mais no sentido nós durante as últimas décadas vimos imensos políticos a prometerem ser uma coisa e a virem ser outra a dizerem que iam mudar o mundo ou o país ou o que fosse ia ser no fundo mais do mesmo talvez um exemplo mais clássico que isso seja o Tony Blair no Reino Unido a minha pergunta seria também quando é que se tornou mais viável do ponto de vista de sobrevivência política estes internet trolls estes spoilers como nós dizemos em questões de negociação manterem-se consistentes coerentes é outra história mas consistentes porque é que o Trump ou o Bolsonaro ou o Duterte que há 20 anos poderiam ser e eram uma piada era um mandote era uma franja e como é que eles chegando ao poder se mantêm consistentes não necessariamente coerentes volto a reforçar eu consigo determinar o momento em que isso acontece ainda não percebi bem toda a panóplia de contexto que eles têm para perceber esta mudança porque é que eles não se tornaram simplesmente em mais um establishment que prometia a mudança e depois chegava e acalmava entre aspas e eu acho que o momento é principalmente a partir da crise económica de 2007-2008 a crise do subprime seguida de uma série todas as suas consequências chamadas as crises das dívidas públicas na Europa com os Panama Papers os Lux Leaks os Paradise Papers eu acho que este momento de 2008 sim, de 2008 para a frente demonstrou claramente a nu, entre aspas a que a democracia liberal a que nós conhecemos como democracia liberal está altamente subvertida altamente corrompida portanto a ideia de que por exemplo a evasão fiscal que existe nos chamados escândalos do Panama Papers ou da concorrência desleal com os Lux Leaks etc demonstraram que não há um chamado level playing field não há umas regras de jogo iguais para todos há essencialmente uma classe alta ou dominante se quiserem chamar que se aproveita do sistema político para ser o benefício e para a desvantagem de todos os outros e eu acho que isso pode ser uma motivação entre várias para eleger os chamados internet trolls ou os trolls ou os spoilers como queiram chamar mas não me explica porque é que eles quando chegam ao poder se mantêm como spoilers e não se assimilam entre aspas pronto e era uma das coisas que eu gostaria de conversar convosco e talvez ter algumas luzes e termino Obrigadíssimo Alexandre e agora deixo a palavra ao Elisio Stac Boa tarde a todos e todas muito obrigado pelo convite para esta participação neste em torno de um tema que é tão tão importante tão central e tão decisivo e que sobretudo no momento atual nos coloca perante imensos desafios e perplexidades desde logo pelas enfim pelas implicações e expectáveis impactos que os próximos atos eleitorais quer no plano internacional nomeadamente nos Estados Unidos quer também na sociedade portuguesa poderão digamos significar para o nosso futuro coletivo Eu agradeço acho que a Carla fez uma apresentação bastante interessante e equilibrada e explicou aspectos digamos mais também funcionais e mais técnicos que são sem dúvida elementos importantes a considerar para se perceber digamos até que ponto é que a democracia que temos a democracia liberal em que vivemos está ou não está digamos em condições de resistir a estas tendências e estas forças que estão quer por dentro quer por fora a meu ver digamos a pressionar e a minar os princípios básicos digamos da democracia da democracia liberal Por outro lado eu acho que obviamente nós enquanto cientistas sociais temos que pensar as articulações entre estes aspectos mais formais do funcionamento institucional da democracia representativa mas também sem esquecer e sem perder de vista qual é o papel e qual é o significado de outras formas alternativas da democracia de participação e de intervenção pública que evidentemente têm repercussões diretas e indiretas também nos resultados eleitorais e também nas formas de governo e também enfim nos equilíbrios ou desequilíbrios que o mundo está a atravessar em diversos aspectos em diversos domínios portanto eu começaria por questionar alguns dos aspectos que a Carla enunciou e que são centrais sem dúvida pensando que há digamos essa relativa ambiguidade entre aquilo que é o lado mais formal e aquilo que é a realidade e estou a pensar concretamente por exemplo nas campanhas eleitorais campanhas eleitorais e pré-campanhas eleitorais há regras estabelecidas para isso há digamos há limites temporais que são claros mas por outro lado nós sabemos muito bem no mundo mediático em que vivemos que digamos as estratégias políticas e o posicionamento dos diferentes agentes e atores está muito para lá desses desses limites temporais que à luz da lei são estabelecidos não é? E nesse aspecto é evidentemente um dos elementos que a Carla referiu no seu esquema que é o fator comunicação social e aqui refiro-me em primeiro lugar à comunicação social mais clássica digamos assim e o papel que ela desempenha na formação da consciência cívica dos cidadãos e logo as implicações que isso daí resultam em termos dos níveis de participação ou de indiferença e alheamento que como sabemos a tendência nos últimos tempos e nos últimos sucessivos atos eleitorais em diferentes países vai para um alheamento muito crescente e esse aparente alheamento porque de facto o alheamento também tem uma leitura política naturalmente e os resultados dependem muito também dos níveis de abstenção e como nós sabemos uma boa parte das abordagens e dos novos partidos antissistema partidos extremistas nomeadamente da extrema direita as suas bases eleitorais são fundamentalmente recrutadas nessa zona de relativa indiferença aqueles cidadãos que sentindo-se deixados para trás sentindo-se afastados do sistema ou que não deixaram de acreditar nas instituições e na honestidade da classe política durante muito tempo não participam e depois quando participam são votos de protesto mas não é apenas no caso do neofascismo que está em ascensão creio eu não é apenas um voto de protesto é o alimentar de todas de novas correntes que estão digamos assim a apresentar-se como a principal ameaça às democracias liberais um pouco por todos os continentes e evidentemente que daí resulta uma outra questão ligada com esta que tem que ver com os níveis de consciência cívica dos cidadãos que passa também por essa vertente da comunicação social e portanto o seu papel de serviço público que deve ser resguardado e assegurado e garantido desde logo pelas instituições democráticas e pelo Estado de Direito e que muitas vezes não acontece em muitos países de facto como sabemos isso não acontece e desde logo mesmo nos países com democracias consolidadas as tendências que temos assistido nos últimos anos ou décadas são digamos a prevalência e a hegemonia dos princípios mercantilistas os interesses publicitários das marcas e da lógica das audiências que corrompe corrói e se sobrepõe muitas vezes a esse serviço público inclusive mesmo em canais que supostamente deveriam e são à luz da lei obrigados a cumprir digamos assim esse papel de serviço público e este é apenas um aspecto que se prende com esta questão digamos da consciência e dos deveres de participação cívica e política porque há outros aspectos por exemplo e isto é uma questão que eu gostava que depois no final a Carla pudesse comentar é um pouco a indiferença a que se assiste ou parece ser uma concessão dos próprios agentes democráticos e das suas principais instituições quando durante anos e décadas desistiram obrigado obrigado Gaia desistiram do investimento numa formação cívica séria numa formação cívica sei lá ecológica ambiental política cultural etc que como sabemos são vertentes que têm sido cada vez mais subalternizadas por essa lógica quantitativista carreirista burocrática que eu creio que está também a asfixiar a democracia e no caso de Portugal como sabemos ainda recentemente houvesse alguma polémica em torno desse aspecto e logo algumas vozes da extrema direita se levantaram a defender os velhos valores e os valores mais arcaicos e reacionários que nós podemos imaginar e que não seria de esperar digamos 46 anos depois da nossa democracia um outro tópico que queria também referir tem que ver com já foi falado pelo Alexandre a questão dos meios digitais que tem que ver com as fake news e tem que ver com o papel dos hackers e eu gostava também de ouvir um comentário sobre esse papel dos hackers e das fake news não apenas porque as redes sociais e a digitalização permite todo esse tipo de formas corrosivas mas porque elas são administradas direcionadas e coordenadas por forças que trabalham na sombra na escala internacional e que portanto e que têm muitas vezes efeitos e implicações diretas nos resultados eleitorais uma questão que já foi objeto polémica no caso das eleições passadas dos Estados Unidos neste momento não se sabe qual será digamos assim o papel que isso poderá vir a ter nas próximas eleições mas ainda bem que ainda bem que ainda bem que existem instituições como a Cambridge Analytics e outras que nos revelam um pouco digamos destapam um pouco o tapete destas coisas que de outra forma não seriam do nosso conhecimento antes que eu vou já saltar aqui um dos pontos que tinha aqui para cumprir com o tempo e não deixar de fora o principal um dos pontos que eu acho que gostava que fosse aqui discutida é se a democracia se o discurso formal se o discurso político digamos clássico parece estar a ter pouco impacto junto de amplos setores da população e nomeadamente junto das camadas mais jovens talvez devido a esse desinvestimento na formação cívica e política por parte do próprio sistema do próprio sistema de ensino até que ponto é que digamos assim formas mais alternativas e menos diretamente digamos conectadas com a ação política como seja por exemplo como seja por exemplo o registro e o discurso de comediantes de atores da cena cultural de agentes que têm outro registro e outro tipo de abordagem concretamente estou a lembrar desse desse programa do Ricardo Aruz Pereira que recentemente passou nas nossas televisões e que eu creio ser digamos assim uma arma potencialmente muito muito importante na denúncia que faz nomeadamente do Partido Chega quando falou do acampamento dos cheganos acampamento dos cheganos em Ébora com toda a sua ironia penso que foi uma leitura extremamente inteligente e penso que com grande eficácia é provável que consiga chegar às zonas do eleitorado nomeadamente das camadas mais mais jovens e até menos politizadas que possa ter algum efeito digamos em termos do contributo para uma para uma consciência e para uma desmontagem de uma de uma retórica que no caso do Chega como sabemos está em crescimento é uma ameaça mas eu quero acreditar que com não apenas com o Ricardo Aruz Pereira mas com o nosso próprio contributo enquanto cientistas sociais críticos e aqueles que têm a oportunidade de participar e de ganhar visibilidade nas redes sociais e nos mídias infelizmente não são muitos porque hoje em dia também esses meios estão digamos assim condicionados e limitados mas que possamos evitar digamos assim um crescimento desmesurado dessas correntes dessas forças porque as ameaças da democracia de facto já são muitas e não podemos evidentemente alijar as responsabilidades às próprias instituições democráticas porque se fossem mais abertas mais transparentes e os próprios partidos oficiais se fossem mais abertos à participação dos cidadãos e à sociedade em geral porventura a democracia não estaria tão corruída como está como está neste neste momento e pronto a questão que fica por fim e para terminar é até que ponto é que faz sentido e é uma exigência que devemos colocar em cima da mesa as instituições democráticas forem em prática uma espécie de cordão sanitário àqueles que apesar de eu acho que lamentavelmente terem sido reconhecidos como partidos oficiais que podem concorrer e estão representados no Parlamento até que ponto é que nova aqui um menosprezo uma condescendência perigosa da parte das próprias instâncias nomeadamente constitucionais e jurídicas que admitem partidos com programas que são claramente agressivos dos princípios democráticos serem aceitos como legais e fico por aqui obrigado Muito obrigada Elísio deixaria a palavra ao Cristiano que é o nosso último comentador Muito obrigado Gaia e as colegas e os colegas do grupo organizador dessas conversas desconfinadas para esse convite que muito me honra muito obrigado Carla pela apresentação eu acho que a mensagem central da apresentação é que praticamente do teu trabalho pelo menos nos últimos anos centrado nas eleições está mesmo nas eleições como um momento fundamental da democracia o que estamos a debater aqui hoje é o feito que as eleições estão a mudar a forma como elas são preparadas e como elas fogem um bocadinho ao que seriam as regras do jogo e eu acho que isso faz parte de um conjunto de mudanças que sempre caracteriza a democracia e ainda bem que assim seja porque sabemos que eu gosto mais de falar de democratização do que democracia contando com a democracia como um ideal que de facto na realidade nunca foi atingido e dificilmente vai ser no futuro e portanto nesse sentido o percurso que as eleições fazem também revela um bocadinho essa mudança das democracias estamos a falar obviamente aqui estamos a centrar a questão nas democracias liberais embora eu acho que a componente central que deveria ser central das eleições nessas mudanças nessa democratização dos regimes políticos que é a educação como já foi falado pela Carla mas também pelos outros comentadores é algo que fica sempre aquém das expectativas de quem vê a democracia exatamente como um ideal portanto como um progresso que pode ser atingido ou seja é cada vez novamente uma ocasião perdida eu acho que o debate diria desastroso entre o Trump e o Biden é simplesmente se calhar o exemplo mais recente e nesse momento o mais vistoso desse falhaço na educação que as eleições poderiam ter e que pelo contrário revelam tudo o que está por trás já que já foi dito aqui na última hora nesse sentido é óbvio que centrar a democracia na questão eleitoral que é um modelo que muito bem das revoluções atlânticas e portanto o modelo norte-americano estadunidense é certamente aqui central é um modelo muito carente para certamente na perspectiva de muitos e muitas de nós que trabalhamos a questões democráticas no SES a Carla referiu que de facto a democracia e as eleições estão baseadas no no estándar que vem dos direitos humanos portanto é algo bastante recente embora temos falado muito da democracia americana e claramente o processo o processo eleitoral e as leis terão sido atualizadas mas é uma das democracias que mais se orgulha de ter instituições que já datam dois séculos e mais e portanto também esse conflito entre o que surgiu a partir de meados do século XX e o que vinha de antes nos revela que de facto estamos a falar de democracia e está até no título dessa conversa mas o que estamos de facto a debater é o liberalismo e é no liberalismo que temos os limites principais também da emergência dessas forças populistas e de como enfrentar portanto vem aqui um bocadinho o encontro do que o Lísio dizia um bocado como enfrentar se é possível não é meter na mesa um debate democrático para limitar o liberalismo que de facto permita essas forças de emergência eu acho que não seria fácil aliás não está a ser fácil o próprio André Ventura usa muito discursos de vitimização fazem muitos líderes de partidos e forças populistas ou fenômenos populistas que podem ainda não estar no parlamento mas que já articulam discursos internacionalmente treinados para ganhar eleições e portanto o que para mim é mais necessário discutir em conversas como essa mais do que o Donald Trump é o Steve Bannon e como de facto como o João Alexandre estava a mencionar a partir da crise de 2008 as forças que aproveitaram por vitimização política das consequências da crise econômica e social que daí derivou conseguiram obter um consenso eleitoral muito grande contudo nesse sentido eu acho que a partir de 2008 tivemos uma intensificação de um processo que vinha de longe e vinha de longe na Europa e no mundo vinha ainda mais longe porque falando de populismo temos que reconhecer que além da gênese do conceito há várias vertentes e na América Latina sobretudo fala-se do populismo muito mais antes do que nos últimos 20 anos embora agora esse termo até por influência europeia tenha sido conjugada em outras vertentes mas nem sempre o populismo vinha foi uma invenção dos últimos 12 anos eu acho que o momento marcante foi o nascimento do Facebook portanto 2004 e a partir daí todo o desenvolvimento da comunicação pelos social media diria eu pelo web 2.0 ou seja a passagem de uma plataforma unidirecional para a plataforma bidirecional de comunicação e na Europa vinha também pelo menos nos casos mais conhecidos a França a Itália e tal falar também do populismo direita vinha dos anos 80 90 certamente mas nem todos os partidos ou os fenômenos populistas partem de uma liderança carismática e forte isso é também de ter em consideração e também é necessário considerar qual é o impacto disto nas eleições se vamos tomar dois casos um deles que eu conheço melhor que é o movimento 5 estrelas e outro que é o Podemos na Espanha que são dois populismos obrigado Gaia são dois populismos europeus embora em contratendência com os populismos de extrema direita ou de direita antissistema se queremos usar essa essa forma de maquiagem que foi usada aqui em Portugal recentemente até por um nacional sobre o partido do Chega então lá vemos que não tinha uma liderança pelo menos na Itália o Beppe Grillo que era a cara do movimento não se candidatou às eleições na Espanha o Pablo Iglesias também não era o que agora conhecemos no início ou seja foram lideranças que passaram a ser carismáticas depois não foram elas que levaram o partido a me entender a ganhar das eleições eu acho que isso nos diz muito também sobre o populismo ou seja embora essas por exemplo na Europa são marginais com respeito aos populismos de extrema direita ainda assim mostram que através das eleições pode-se entrar seja pelo P-direito que pelo P não digo esquerdo porque o Movimento Cinco Estrelas também tem uma pronto defenda uma própria posição pós-ideológica que de facto nota-se também nas coligações de governo em que participou mas diria que pelo menos não temos que pensar no populismo apenas como o populismo de extrema direita eu queria também dizer muitas outras coisas mas vou tentar fechar juntando um bocadinho uma vertente que o Elísio falou bastante que é a questão da democracia participativa um colega que trabalhou muito com o SES e que trabalha sobretudo em cooperação com o Giovanni Allegretti que é o Nelson Dias ele recentemente no público escreveu o impacto da pandemia nos processos de democracia participativa em Portugal como os vários orçamentos participativos em Portugal que nesse sentido é um país virtuoso a nível internacional muitos orçamentos participativos foram pausados por causa da pandemia e ele também sublinhava como os orçamentos participativos geralmente nos anos das eleições não tem ciclo ou seja não acontecem é engraçado em lugar de dar mais espaço claramente por causa de poder ter mudança obviamente da administração mas quero dizer voltando à questão da educação ficamos muito aquém do que se poderia fazer eu sei que falta se ganhar até menos de um minuto vou tentar apenas de rever as questões que queria falar e quero acabar com uma pergunta para Carla temos falado da questão do estándar internacional e de como de facto o populismo vem quebrar esse estándar e eu acho que não vem muito quebrar a vertente liberal ou seja as regras ficam as mesmas e de facto toda a vitimização dos partidos por exemplo do André Ventura em Portugal e do Donald Trump em relação às eleições por correio são feitas a partir de regras que são conhecidas e aceites mas ao mesmo tempo eles vêm bater numa vertente que é mais que é menos codificável porque eles ganham eleições a partir de uma perspectiva cultural é por isso que o André Ventura está agora parece que esteja à volta de 7% e desgraçadamente parece que em Portugal vai ter muita margem para crescer o próprio discurso dele mostra essa confiança mas a pergunta seria o que é que a Carla está a observar porque isto está a acontecer agora em Portugal e é um fenómeno bastante recente em relação aos outros países europeus Portugal foi considerado uma exceção durante muito tempo ao populismo o que é que acha que está a mudar em relação a esses conjuntos de estándares internacionais em relação às eleições obrigado Obrigadíssima Cristiano pela tua intervenção que foi pontuada dentro do tempo eu deixaria um par de minutos à Carla para responder às perguntas solicitações dos comentadores Carla Ok Bom em primeiro lugar muito obrigada pelas questões e pelos comentários eu vou tentar responder dentro dos limites do tempo e fazendo percorrendo aqui algumas questões em primeiro lugar eu já sei esta área de trabalho é sempre uma área de trabalho quando cruza vários campos por vezes fica entre uns e outros e só dar aqui uma nota em relação ao posicionamento do meu trabalho portanto eu posiciono-me dentro falo sobre eleições e democracia obviamente isso não exclui outras formas de participação democrática já lá vou e por exemplo quando nós vimos ali quando vos mostrei a questão de outros estándares de outras liberdades que são conexas a liberdade de expressão a liberdade de associação e é tudo isso que permite no fundo estes movimentos ou outras formas outros movimentos digamos menos organizados e que muitas vezes têm um impacto forte nas eleições portanto a questão obviamente existem outras formas de democracia participativa não é sobre essas que eu me debruço mas também não as exclui ou seja eu não defendo que as eleições sejam o único ponto de participação de todo porque eu parto deste ponto de vista e analiso este em concreto mas que necessariamente vai precisar dos outros obviamente portanto este era o primeiro ponto que eu gostava de fazer e depois aqui agradeço todas as intervenções e os comentários que foram muito úteis e há aqui uma questão que surge que realmente é a questão da pressão que é feita sobre estes sistemas ou seja Cristiano falaste várias vezes sobre os estándares sobre os estándares internacionais eles fazem sentido ou seja eles regulam esta eleição e têm checks and balances eu não acho que em muitos casos os movimentos populistas os quebram e quebram propositadamente e fazem uso destas brechas por exemplo se pensares na questão do Adreventura as questões do financiamento nunca ficaram esclarecidas e há sempre zonas de charneira de sombra ou zonas bastante pantanosas digamos assim a questão das redes sociais e portanto o que eu estou a dizer é que obviamente independentemente de outras formas de análise do ponto de vista dos estándares eleitorais poucos cumprem as regras e acho que é um ponto um ponto interessante a fazer para a opinião pública porque quando muitos deles se arrogam no discurso anti-corrupção nem na componente eleitoral acontece um processo limpo e em muitos destes casos não há processos limpos ao contrário do que eles se arrogam portanto quando eles dizem quando muitos deles dizemos o partido é um movimento salvador que vai libertar o povo mas acaba por acaba por fazer entorce ao sistema e não muito poucos têm muito poucos têm processos limpos sobre esse ponto de vista que é um só obviamente independentemente de outras considerações mas mesmo deste ponto de vista isso muitas vezes não acontece e portanto eu acho que isto é um é um ponto sério e acho e acho que exatamente por causa disso há que fazer o caso como seria to make the case de trazer estes pontos para o discurso e obviamente o Elísio disse aqui e eu agradeço muito essa tónica sobre a educação cívica e a formação é exatamente o meu ponto e foi a partir daí foi a partir daí que eu criei este projeto que temos o alcance que temos não temos financiamento ou pelo menos ainda e portanto vamos fazendo aquilo que é possível fazer e por exemplo uma iniciativa que vamos começar na sexta-feira é a formação de professores e educadores eu não sei se as gerações mais novas não querem participar eu por exemplo colaboro e temos esse projeto a colaborar neste curso de formação avançada do miúdos a votos em que os miúdos da escola votam para eleger livros e temos dezenas de milhares de miúdos a votar por este país todo portanto eu não sei se não há vontade agora numa coisa concordo com o Elísio e acho que é fundamental não vejo vontade a instituições públicas de tornar isto regra pelo contrário acho que por várias razões entre as quais falta de imaginação não há um convite sério ou não há sequer preocupação com a participação cívica isso aparece quatro em quatro anos na noite eleitoral e dizia que tivemos tanto por cento de abstenção mas ninguém se preocupa com isso eu tenho trabalhado com intervenientes no processo eleitoral aos mais diversos níveis e aqui precisamos mesmo de ir para o local por exemplo tive na semana passada cornei uma formação para juntas de freguesia pessoas ligadas às freguesias que são milhares por este país todo e são a porta de entrada da maior parte dos cidadãos tive uma grande adesão e a maior parte das pessoas a que me dizia era nós não temos conhecimento sobre isto é a primeira ação de formação que existe nesta matéria e portanto há uma grande área que nós desconhecemos mas também não temos onde aprender e portanto isto de facto é a regra e não devia ser e quando nós estamos a falar mesmo a nível formal nós tivemos por exemplo no parlamento português há pouco tempo a famosa lei das petições proposta de lei que foi proposta pelo PSD com a aprovação do PS o passar o número de assinaturas das 4 mil para 10 mil assinaturas com o argumento de valorizar as petições porque hoje pela internet já era muito fácil quer dizer quando a participação é fácil então dificulta-se essa teve um veto presidencial portanto não sabemos no que vai dar mas uma outra que foi aprovada na altura e acho que também ainda ninguém percebeu isso é uma alteração para a candidatura dos movimentos cidadãos e eleitores às eleições autárquicas e isso só vai ter efeitos nos próximos anos e que vai dificultar em muito quem quiser concorrer num movimento de cidadãos e eleitores e portanto eu acho que infelizmente e pronto todos nós somos familiares com a situação portuguesa digamos que internacionalmente não é das piores ou não posta em contexto mas são mas são tendências bastante preocupantes e portanto nem acho que se possa dizer ou pelo menos destas entidades que há uma vontade de participação dos cidadãos na vida pública e portanto acho que a questão da formação cívica eu criei este projeto com essa base porque por exemplo quando trabalhei com a ONU em Trimor Leste nós fazíamos informação a todas as pessoas que intervinham num processo eleitoral eu tenho estado a trabalhar com a Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde e temos estado a formar dezenas de pessoas em cadeia que vão estar no dia da eleição desenhado de funções ontem dei formação a 40 jornalistas estive em março a formar mais jornalistas e por exemplo hoje mesmo vou começar uma ação com o SENJOR com o Centro de Formação dos Jornalistas formar jornalistas portugueses relativamente às eleições nos Açores eu sei é trabalho de formiguinha é verdade mas é o que existe e não vejo infelizmente não vejo de mais nenhum lado haver iniciativas neste sentido que é coisa que digamos que me aflige e que me preocupa um bocadinho porque e agora voltando aqui também um bocadinho ao que disse o Alexandre a questão da repercussão muitas vezes são mecanismos pequeninos que surgem mas que têm uma pressão enorme sobre todo o mundo e todos nós vemos o impacto cultural por exemplo que a vitória do Trump teve e vamos ver qual é o impacto cultural legal sobre os estándares eleitorais que vai ter se realmente as eleições americanas estiverem em disputa e se isto se arrastar digamos assim na lama não é? ou seja são muitas vezes e o que temos visto nos processos eleitorais ultimamente são questões pequeninas que têm um efeito de alavancagem tremendo por exemplo as redes sociais estão por regular a nível europeu continuam e há N conferências sobre isso das instituições internacionais mas não há regulação do Facebook e é digamos assim é um acidente à espera de acontecer esperemos que não aconteça mas entretanto cada um vai tentando a sua parte era isto muito sucintamente Gaia Obrigada Carla Obrigada Carla